Vida, louvado seja o Senhor nosso Deus por esse tempo precioso, Deus está aqui no nosso meio, meus irmãos, Deus está aqui, não por conta do lugar em si, mas porque Deus ama estar com o seu povo, é promessa dele, é desejo dele, portanto, verdadeiramente ele está aqui no nosso meio para nos falar, quando nós cantamos, nós adoramos e quando nós abrimos a palavra de Deus, Deus nos fala, Deus fala aquilo que nós precisamos ouvir, nos consolando, nos confrontando, nos ensinando os seus caminhos. Eu quero, mais uma vez, assim como procedi no culto das 17h30, pedir à minha família que fique de pé para que vocês conheçam, eles são tímidos, eles acenaram lá, minha esposa Patrícia, porque é outro público, alguns irmãos estão, José Henrique, que está ali do lado, meu filho com 19 anos, e a minha princesa saiu com João, mas eu acredito que eles estejam ali, se o Valdir não os levou, eles estejam ali fora e, de repente, depois vocês terão a oportunidade de conhecê-los. Vamos abrir a palavra de Deus no livro que, no livro de Lamentações de Jeremias, quero partilhar alguns versículos do capítulo 3, é um texto relativamente conhecido da igreja, no capítulo 3, alguns versos, e eu quero partilhar com vocês o versículo, a leitura do versículo de número 21 até o versículo de número 25 desse texto. Lamentações de Jeremias, e o tema da nossa mensagem é a decisão que pode mudar a sua vida, é o tema da nossa mensagem, é a decisão que pode mudar a sua vida, Jeremias tomou a decisão e essa decisão que ele tomou, o Espírito Santo quis que ela ficasse registrada para que eu e você pudéssemos ter o conhecimento da palavra de Deus, de algo extraordinário que esse homem vivenciou na presença de Deus, que mudou a sorte dele e que pode mudar também a nossa sorte. Então é preciso fazer decisões, é preciso tomar decisões. Lamentações 3, versículo 21, vamos juntos, bem bonito? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Até aqui é o texto da nossa leitura. A decisão que pode mudar a sua vida. Meus irmãos, a nossa alma, o nosso coração, ele é marcado por vários fatores. Várias coisas que surgem na nossa vida, vêm e deixam marcas na nossa alma. De sorte que nós somos marcados, nós podemos dizer assim, e à luz desse texto eu quero mostrar isso para você, nós somos marcados, marcas que ficam, marcas amargas que ficam na nossa alma por meio daquilo que nós vemos. Há cenas na vida que nós vemos que não são deleitosas. Algumas cenas que nós vemos, que se nós pudéssemos, nós apagaríamos essa cena do arquivo da nossa memória. Elas incomodam, elas trazem desconforto para a nossa alma, para a nossa caminhada. Então nós somos marcados por aquilo que nós vemos. Há cenas que nós vemos que nós vamos dormir e aquelas cenas nos embalam num sono gostoso. Outras geram um verdadeiro pesadelo durante a noite, num sono. Cenas que são arquivadas na nossa memória. Mas nós somos marcados também, algumas marcas que ficam na nossa alma por conta das coisas que nós ouvimos. Às vezes nós ouvimos palavras duras, ríspidas e aquilo penetra na alma da gente. E aquilo fica ali cravado e aquilo não sai. E faz muito mal a gente. Então nós já vimos aí duas formas como nós somos marcados. Mas nós somos marcados também pela experiência da vida, por aquilo que nós experimentamos, vivenciamos. E aquilo vem e passa a fazer parte da nossa existência. Então esses três fatores nos marcam. podem marcar-nos positivamente e podem marcar-nos de um modo negativo. E a forma como nós lidamos com isso, nós não temos a capacidade de fazer a seleção do que nós vamos arquivar na nossa memória. Quais as cenas? Quais as coisas que nós vamos ouvir ou que nós ouviremos, aquelas que nós não gostaríamos de ouvir? Nós, às vezes, nós não temos condição de selecionar. Elas vêm e penetram. E dentro dessa nossa experiência humana, finita, limitada e sofrida, tantas vezes, isso começa a fazer parte do nosso existir. E, às vezes, e tantas vezes, azedam o nosso coração, deixam amargura, ressentimento, desânimo, falta de esperança, falta de encanto pela vida que Deus nos deu. E aí, meus irmãos, essas coisas que nós absorvemos, se nós não tomarmos uma decisão, a decisão sábia, a decisão tal como o Jeremias tomou, nós, além de ficarmos doentes, nós corremos o risco de morrer. Às vezes, não fisicamente, mas emocionalmente, vamos perdendo vigor, vamos definhando. Então, eu conto dois casos. Para vocês, um que eu vi agora recentemente no telejornal, uma entrevista, documentário, de um menininho que estava falando sobre a criminalidade, os homicídios, a violência no Rio de Janeiro que ocorreu no período das eleições. Homens que eram candidatos a vereadores, a prefeito de alguma cidade do Rio de Janeiro, que foram mortos. E, dentre os casos, um marcou nessa reportagem que eu assistia. O repórter estava entrevistando a tia de um menino com nove anos. Com nove anos. E, de repente, o menininho entrou na hora da entrevista. E o repórter perguntou se era para ele sair. E ele falou, não, eu quero ficar. E ele, então, começou a contar o que ele havia visto e o que ele havia ouvido. E aquele menininho de nove anos, gracioso, bonito, mas que uma maturidade que vai acontecer na vida dele de um modo anormal, parece que antes do tempo, ele, então, disse e relatou a morte dos pais dele. Ele conta que os pais dele estavam no estacionamento de um shopping e, de repente, os homens sanguinários, maus, ímpios, chegaram e mataram os pais, o pai e a mãe. E ele teve que sair pela janela da porta traseira do carro. E, quando ele contava, as lágrimas rolavam no rosto dele e ele dizia assim, foi culpa minha. Foi culpa minha, porque meus pais estavam indo embora e eu chamei e falei que queria ir no shopping e eles foram me levar. E eles morreram, a culpa minha. Nove anos, o que ele viu, o que ele presenciou, o que ele ouviu, imagina, os tiros. E aquilo está cravado na memória de um menino de nove anos. Queira, Senhor nosso Deus, que elas sejam removidas, que ele seja curado. Mas eu fazia, saí com as famílias da igreja, com uma família, duas famílias da igreja, para lanchar depois do culto, para irmos numa pastelaria, e gosto de ouvir as histórias das pessoas. E, então, o dono da pastelaria veio, se assentou, se aproximou e falou, passou só de Minas Gerais e falou assim, a minha história, eu vim para Vitória porque eu não consegui mais viver na minha cidade. E ele, então, contou que um filho morreu em um acidente automobilístico, de um modo trágico, de um modo trágico, inesperado. E ele disse que quando foi reconhecer o corpo do filho no asfalto, aquelas imagens entraram na alma dele. E ele falou, depois de então, pastor, não consegui mais viver na minha cidade. Eu vim para Vitória, mas, pastor, um pedaço de mim foi arrancado. Minha vida nunca mais foi a mesma. O que ele viu, o que as pessoas ouvem, o que as pessoas experimentam, marcam a nossa existência. Ficam no arquivo da nossa memória e podem nos atrofiar. Lembranças do passado podem ser um verdadeiro verdugo da alma de um ser humano. Quanta gente enferma por conta disso. E aqui, meus irmãos, nós temos um homem de Deus, o nosso irmão da antiga dispensação, Jeremias, profeta de Deus, homem que amava o Senhor, que não foi poupado dessa experiência. Ele não foi poupado dessa experiência. Jeremias também viu cenas terríveis em Jerusalém. Quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém com seus soldados, arrasou a cidade, destruiu a cidade, destruiu o templo, matou pessoas, levou pessoas escravizadas, sequestrou pessoas. Jeremias viu aquela cena de destruição da sua cidade e do seu povo, que agora ficou em miséria. E as imagens foram absorvidas pelos olhos de Jeremias. De sorte que a linguagem que Jeremias usa neste livro e, de modo muito especial, neste capítulo, vejam comigo, você com a sua Bíblia aberta, a linguagem que é empregada para falar desse drama vivido por Jeremias, que também era o drama do seu próprio povo, do povo de Deus. É como que ele aqui, numa representação individual, representando o drama vivido, experimentado e sentido por todo o seu povo, todos os seus irmãos. E ele começa o capítulo 3 dizendo assim, Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão de contínuo todo dia. A experiência de Jeremias, ele fala, Deus fez isso. E eu vi. E eu experimentei. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Percebem a linguagem, como ela é forte? Jeremias não se enquadraria naquele perfil que as pessoas ficam falando, que enfrentar problema é falta de fé. Crente fraco que fica chorando, choramingando, se queixando. Jeremias não se enquadrava nesse tipo de crente, que às vezes a gente escuta as pessoas falando. Ele é gente de carne e osso. Ele fala, eu estou sofrendo para valer. Eu sei que Deus está no comando, mas isso me afetou. O que eu vi, o que eu presenciei, tem deixado a minha alma abatida, diz Jeremias. Ele relata as consequências disso. Vejam, vejam comigo, a partir do versículo de número 16. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu-me de cinza. Vejam suas mãos essa expressão. Afastou a paz de minha alma. Esqueci-me do bem. Então, disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Esse homem é crente. Mas ele está relatando o seu drama. Ele está falando o que ele está sentindo. Por quê? Por conta das coisas que ele viu. Por conta das coisas que ele ouviu. Por conta das coisas que ele experimentou. Você já deve ter tido uma experiência assim. Talvez não com a mesma intensidade. Eu já tive, tenho tido. Lembra-te, versículo 19, lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do veneno. E veja o versículo 20. Minha alma continuamente os recorda. O que acontece? Desce e se abate dentro de mim. Todas as manhãs, quando Jeremias rememorava isso tudo, ele começava a sofrer de abatimento. Minha alma fica abatida quando essas coisas vêm novamente à tona. O coração inundado por essas coisas que ele havia visto. Havia tomado conta da alma dele. Havia presença disso tudo. E este homem está sofrendo. E dentro desse contexto, irmãos, uma das coisas mais difíceis de conciliar é a história com o caráter de Deus. É as coisas que estão acontecendo na história e que acontecem na nossa própria história com o caráter de Deus. Jeremias sofre. Ele não tem dificuldade de enxergar isso, não, e de falar. Vejam a pergunta retórica que ele faz no versículo de número 38. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Jeremias sabe que aquelas coisas ocorreram e ocorreram debaixo da soberania de Deus, do comando de Deus, do governo de Deus. e ocorreram na história, e ocorreram na sua própria experiência. E isso fez com que ele sofresse, mas ele não ignora as verdades do caráter de Deus. É difícil conciliar, mas ele entende que elas estão unidas. mas quando isso afeta, quando isso vem e se aloja na nossa alma, o que fazer, irmãos? Ficar rememorando constantemente o passado, as coisas que eu vi, as coisas que eu vi, e ficar tirando novamente, puxando o arquivo novamente, outra vez, todas as manhãs, vai dormir, lembra de novo. Quando isso ocorre, quando uma decisão não é tomada, você está fadado ao fracasso e à morte. E é dentro desse contexto, dessa linguagem que Jeremias fala, traz essa ideia, quero trazer à memória o que fazer. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Porque se eu continuar da forma como eu estou, estou perdido. Isso aqui é muito maravilhoso, desse registro bíblico, para mim, para você, para a igreja contemporânea, para mostrar que a fé não anula a sua capacidade de tomar decisões. Aliás, é a fé que temos em Deus que nos ajuda a tomar as decisões certas. E isso exige razão, irmãos. Isso exige sabedoria, isso exige a capacidade de fazer uma leitura novamente das verdades acerca de Deus, de quem Deus é, e do Deus que está no comando da história. Mas eu preciso tomar uma decisão. Eu não posso continuar da mesma forma como estou. E o que pode dar esperança dentro da decisão que esse homem vai tomar? Como que ele vai receber restauração, cura? Como que esses entulhos serão removidos da sua alma para dar espaço para as verdades acerca de Deus? E aqui nós temos nesse texto a direção, as instruções, lições preciosas que Jeremias, por ação do Espírito Santo, nos deixou dentro da decisão que pode mudar a sua vida. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Por que persistir dessa forma? Por que tomar essa decisão? E o que é que pode trazer esperança para este homem que já tinha falado assim, pereceu minha esperança, acabou. Eu não estou sem esperança, eu estou arrasado. E aí Jeremias partilha conosco, que nesses textos que partilhei, porque existem mais verdades, mas decidi partilhar com vocês nessa noite apenas essas questões dos versículos 22 ao versículo 23. O que é que pode trazer esperança? O que é que é preciso fazer? Lembre-se, a primeira verdade, lembre-se que Deus é misericordioso. Jeremias fala assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que é que pode dar esperança? Ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Meus irmãos, se esse homem ficasse rememorando aquelas coisas, se esse homem ficasse pensando só naquilo o tempo todo, recordando acerca daquelas coisas o tempo todo, olhando para os problemas que aconteceram, para as crises que chegaram, essas coisas vêm para roubar a nossa capacidade de olhar para Deus. Se você ficar focado, com os olhos voltados para os problemas, você não consegue vislumbrar a grandeza de Deus, de quem é Deus. Enquanto Jeremias está olhando para outra realidade da vida, da sua própria história e sua experiência, ele não consegue ver a solução, mas, de repente, ele para. E diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que é que pode dar esperança para alguém que está vivendo um drama desse? Lembrar-se que Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Dentro do contexto, é que Jeremias está pensando em algo maior. Porque o povo da aliança não foi destruído todos plenamente. Deus preservou o povo da aliança. Deus estava disciplinando o povo da aliança por conta da desobediência, por conta da idolatria, por conta do desvio. E mesmo quando Deus agiu com a disciplina, Deus estava revelando misericórdia. O que Deus havia feito, irmãos, com o seu povo é um exercício daquilo que faz parte da sua paternidade celestial. Porque Deus só disciplina aqueles a quem ele ama. Jeremias precisava entender isso. Que mesmo diante da tragédia, que mesmo diante da destruição de Jerusalém, havia manifestação da misericórdia de Deus todos os dias, todas as manhãs. Deus é misericordioso. O teólogo presbiteriano, o reverendo Heber Carlos de Campo, o pai, o pai, ele diz o seguinte, o que é misericórdia? Ele define no seu livro o ser de Deus. Misericórdia é Deus não te dar o que você merece. Magnífico, achei magnífica a forma como ele sintetizou, definiu misericórdia. O que é misericórdia? Se você perguntar ao reverendo Heber, e se você for na sua obra, ele vai dizer, misericórdia é Deus não te dar o que você merece. E o que você merece? É essa capacidade de fazer a leitura, e que Jeremias agora retoma a rota, toma a decisão e fala assim, olha, o meu coração, minha memória, precisam ser encharcados dessa verdade. Eu não posso me esquecer que Deus é misericordioso. E essas misericórdias de Deus, que faz parte da natureza de Deus, são renovadas sobre a minha vida, cada manhã. quando está para surgir um novo dia, uma nova manhã, Deus estende sobre você o edredom da misericórdia. E você levanta ajudado por Deus. Você não viu. E talvez você nem tenha sentido. Mas aconteceu, foi verdade. Deus estendeu mais uma vez o seu manto de misericórdia sobre você, para te conceder mais um dia, mais uma oportunidade para viver, mais uma oportunidade para testemunhar, mais uma oportunidade para reconhecer no que Ele é o seu Deus. Não importa o que aconteça. Ele é misericordioso. E, portanto, Jeremias, alimenta a sua alma, alimenta a sua memória, o seu coração. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, minha irmã. Se algum problema chegar na sua casa, na sua existência, na sua história, lembre-se que Deus não deixou de te amar. Ele te ama com amor eterno. Isso não vai te impedir de chorar. Em alguns momentos você vai chorar mesmo. Jeremias tinha os seus choros, os seus prantos, suas lágrimas. Mas Ele sabe o que é preciso fazer e Ele, portanto, toma uma decisão. A segunda verdade, dentro da decisão de Jeremias, que eu partilho com vocês, lembre-se que Deus é fiel. Quão importante era para Jeremias quando Ele, então, diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí Ele vai dizer, grande é a tua fidelidade. Ah, Jerusalém foi destruída mesmo. As ruas foram arrasadas mesmo. O templo foi saqueado mesmo. As coisas drásticas aconteceram conosco mesmo. Nosso povo foi destruído mesmo. Nosso povo está em miséria. Mas está em miséria não por conta de Deus, por conta dos atos, das escolhas que o povo fez. Deus continua a ideia. Deus continua sendo fiel. E assim como Ele é grande em todo o seu ser, a fidelidade completa tudo isso, porque ela faz parte do ser de Deus. Por que é importante Jeremias lembrar-se disso? Porque, meus irmãos, com a destruição de Jerusalém e com as pessoas que foram levadas cativas para a Babilônia, para ficarem lá 70 anos, quando Ele rememora a fidelidade de Deus, o que Ele está trazendo à memória é o seguinte, a promessa não caiu no esquecimento, o Messias vai vir! O que Deus está fazendo, o que Deus fez, não é para nos matar, não é para nos destruir, nos ensinar, para nos regressarmos ao caminho, ao bom caminho de Deus. E Ele é grande, a sua fidelidade é grande, Ele vai cumprir tudo quanto falou, tudo quanto prometeu. Era importante para Jeremias, era importante para o povo ter essa compreensão. Porque, vejam só, de repente o povo está sendo levado para a Babilônia, para ficar lá 70 anos. No meio do contexto, tem os falsos profetas que estão dizendo, não, nós não vamos ficar lá 70 anos, não, dois anos só, no máximo dois anos. Aí Deus fala, dois anos? Não, é 70 anos mesmo. Vão ficar lá 70 anos, faz parte do meu plano, do meu desígnio, eu estou disciplinando vocês, eu amo vocês, mas eu vou trazer vocês de volta. quando Jeremias olha, quando ele destaca esse atributo de Deus, essas verdades estão agora latentes, vão ocupando lugar na memória dele, porque a experiência havia como que sufocado essas verdades, porque os problemas, as lutas que surgem, às vezes nós corremos o risco de que elas venham e sufoquem a verdade e conspirem contra a nossa esperança. Talvez você já viveu uma experiência dramática de você fazer questionamentos. E quando você tenta dissociar isso da verdade que envolve o caráter de Deus, os atributos de Deus, você se perde. Você não receberá consolo, porque consolo só há na pessoa de Deus, no reconhecimento de quem ele é, que ele continua sendo o mesmo, que o que ele falou não vai cair no esquecimento, não será sepultado jamais. Ele tem o seu tempo apropriado e ele vai fazer tudo o quanto lhe apraz para a sua glória e para o nosso próprio bem. Quero trazer à memória o que me pode da esperança. O que me pode da esperança? Deus é fiel, Deus é misericordioso, Deus não se esqueceu de nós, Deus não nos tem nos tratado a rigor, conforme a lei. Se fosse nos tratar, nós seríamos consumidos, nós seríamos destruídos, ao contrário, Deus tem sido benevolente para conosco, meus irmãos. mas esse homem, na decisão que ele tomou, mais uma verdade que ele partilha, ele vai dizer, lembre-se que Deus é a sua porção. Ele vai dizer, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Imagina, para as pessoas, reverendo José Camargo, as pessoas que perderam tudo, tiveram as suas casas destruídas, seus bens foram saqueados, e o povo que ficou em Jerusalém ficou na pobreza, à mercê da sua própria sorte. A gente, às vezes, nós nos apegamos àquilo que temos, àquilo que vemos, nós pensamos que essas coisas é que vão nos dar segurança, é que vão nos dar conforto. E quando nós perdemos essas coisas, quem é a nossa verdadeira porção? Quem é a nossa herança? Quem é o nosso patrimônio seguro e certo? Eu ouvia do reverendo Roberto Brasileiro, certa feita, ele falando assim, olha, quando o Jó tinha saúde, Jó era rico, Jó era rico. E ele diz, mas quando Jó perdeu tudo, Jó ainda era rico, porque ele tinha Deus. Mas nós crescemos e somos doutrinados numa cultura, numa geração, numa época, materialista. E ela começa a sinalizar e apontar para nós que o nosso tesouro é aqui mesmo, que nós devemos construir o nosso patrimônio aqui mesmo. Eu não estou dizendo que você não deva fazer as suas conquistas que Deus lhe propiciar nessa sua existência. o problema é quando você tira os olhos de Deus e se esquece que Deus é o seu maior patrimônio. O salmista já dizia, outro bem não possuo, senão a ti somente. mas nós temos que tomar cuidado com o espírito daquele desenho da Disney. Estou tentando rememorar aqui e essa coisa está no arquivo da memória, mas a gente esquece. Acho que é o tio Patinhas, que mergulhava lá no seu cofre, materialista, um típico espírito da época, apegado às coisas, ao patrimônio. mesquinho, egoísta. Jeremias, não, Deus é a minha porção, Deus é a minha herança. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, como que rememorando, como que fazendo um processo da remoção dos entulhos que estavam na alma e no coração e dando lugar às verdades acerca de Deus. Deus é bom, Deus é a minha porção. Já que Ele é a minha porção, já que Ele é meu e eu sou dEle, eu vou esperar por Ele, eu vou esperar por mais quem? Quem é que pode me ajudar? Não pense você que é o chapulinho colorado, não pode. É Deus. Deus. Se você é de Deus, Deus é seu. Se você é de Deus, Deus trabalha em seu favor. Já dizia o profeta Isaías, nunca jamais se viu ou se ouviu Deus além de ti que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Está pensando que Deus está na passividade? Só olhando, só assistindo a história? Não, Deus está trabalhando em seu favor. Deus estava trabalhando em favor de Jeremias, Deus estava trabalhando para o próprio bem do seu povo, embora naquele contexto a situação não fosse confortável. Mas Deus tinha um plano glorioso para eles. Ah, tinha, Deus tinha um plano glorioso para eles. Porque o retorno do povo da Babilônia, aquele povo agora, conta os historiadores que aquele povo nunca mais erigiu ídolos. Aprenderam. Aquelas pessoas aprenderam a lição. em quarto lugar, dentro dessa decisão tomada por Jeremias que muda a sorte e a vida de uma pessoa, Jeremias vai dizer o seguinte, lembre-se que Deus é bom. Deus é bom. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. uma das coisas mais difíceis, inclusive que o ateísmo se apega, os ateus, os dogmáticos, os ateus dogmáticos, é quando eles vêm para nos confrontar, para tentar negar a existência de Deus e ele fala assim, se Deus é bom mesmo, por que você está enfrentando isso? Se Deus te ama mesmo, por que você enfrenta isso? Se Deus se importa mesmo, por que você está nessa situação? Eles tentam fazer com que nós sejamos atacados por este ponto, por que eles não compreendem a bondade de Deus, eles têm uma visão esquizofrênica de bondade. Pergunta para meus filhos quando eu tenho que discipliná-los, se naquele momento eles falam assim, como o papai é bom, ah, papai, nós te amamos, mas depois, pela graça de Deus, eles compreendem. Fala, como foi importante o papai fazer aquilo naquela hora, naquele momento, naquele dia, mas a princípio a gente entende, os filhos entendem? Não, não entende. Você que já passou, já foi disciplinada pelo pai, naquele momento, você falava assim, como o papai me ama, não é? E aí a gente tem uma visão distorcida, parcial do que é bondade. Jeremias, agora, depois de tomar essa decisão, de compreender que isso tudo era um processo da parte de Deus para cuidar dele, para cuidar do seu povo, o povo da aliança, para preservar o povo da aliança, ele diz, ah, bom é o senhor, Deus é bom. A situação poderia ter sido muito pior, o povo poderia ter sido exterminado de uma vez por todas, mas Deus é bom. Pense, por exemplo, irmãos, você deve se lembrar da história de Ruth, o livro de Ruth de Noemi, quando o marido dela no exercício da sua liderança num tempo de crise de fome em Judá, em Belém de Judá, ele pega a esposa, os filhos e vai para uma terra pagã. Vai para Moab. Ele chega em Moab, ele morre, os filhos se casam, depois, em dez anos, a mulher perde o marido, perde os dois filhos, fica pobre, está velha, envelhecida, sem forças. E agora, essa mulher está voltando depois de um tempo quando ela escuta a boa notícia que Deus havia mudado a realidade de Jerusalém e ela volta e as duas noras, viúvas também com ela, querem voltar e ela fala assim com elas, minhas filhas, voltem, se casem, sejam felizes, minhas filhas, Deus abençoe vocês. Esse é o primeiro argumento que ela usa para persuadir as noras. Aí elas, não, nós vamos com vocês. Aí, de repente, a Noemi muda o discurso e agora ela usa um discurso duro e ela fala assim, olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu sou velho, não tenho condição mais de ter filhos, não esperem nada de mim e tem uma, o que aconteceu? Deus me golpeou. Aí Orpha fala assim, ah, eu não quero seguir com você, não. Se foi Deus que golpeou, eu não tenho fé para seguir, não. Aí Ruth fala assim, não, teu Deus será o meu Deus, teu povo será o meu povo, porque a diferença entre seguir a Deus diante das coisas que ocorrem, que às vezes pessoas são tomadas de nós, é a compreensão que passa pelo crivo da fé em Deus. Ruth prossegue porque ela tem fé em Deus, Orpha volta porque a fé dela está ainda nos seus ídolos. Olha o texto para você ver. E aí Noemi chega em Belém de Judá e as conhecidas, quem sabe da mocidade, né, no tempo da UPA, da UMP, da igreja presbiteriana lá em Belém de Judá, ela então diz assim, não é aquela Noemi? E ela fala, ela está com o coração azedo, ela fala, Noemi, não me chame de Noemi, que Noemi significa doce, não me chame de Noemi, Mara é meu nome agora, amarga, eu não tenho doçura nenhuma na alma. Só que aquela mulher não compreende a bondade de Deus naquele primeiro momento. Ela pensa que está voltando, Vandir, de mãos vazias, não está voltando, ela está voltando com o Ruth, era plano de Deus que ela fosse lá. E quando a gente vai, às vezes alguns dos nossos morrem mesmo no caminho, faz parte da existência. Aí morre o marido, morrem os filhos, mas ela está voltando com o Ruth. Onde o Ruth aparece depois? Na genealogia, na família de Jesus, ela foi um veículo usado para gestar o Salvador. Isso é preciso olhar dentro da visão de que Deus é bom. Se você perde isso e você remove isso, você entra numa crise e você não consegue sair do poço. Então nós não podemos ter essa visão parcial da bondade de Deus. Precisamos olhar Deus na sua plenitude, na sua grandeza. Aquele que vê além da curva, aquele que vê do outro lado da montanha e que nós não conseguimos ver. É dentro desse contexto que habilita que um homem como José é habilitado e fala, olha, vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Vocês estão amedrontados, na verdade, foi Deus que me mandou adiante de vós. Isso é bondade de Deus. Deus me mandou adiante de vós para a preservação de muitas vidas. Vocês não compreenderam, nem eu compreendia, mas agora eu compreendo. Isso foi bondade de Deus porque estava Deus com esta ação, estava mantendo intacta a promessa do Salvador, da vinda de Jesus. Então, Jeremias, quando olha agora para esse cenário, lembrando-se dentro da decisão que ele tomou, quero trazer a memória. Isso é decisão, irmãos. E minhas irmãs? Ele dá lugar, ele precisa dar lugar às verdades de quem é Deus. Quem é Deus? Deus é misericordioso. Quem é Deus? Deus é fiel. Quem é Deus? Deus é minha porção. Ele é meu, eu sou dele. Quem é Deus? Deus é bom. Deus é bom, bom o tempo todo. Deus é bom para aqueles que esperam por ele, para a alma que o busca. E eu caminho para finalizar, meus irmãos, dizendo o seguinte, tudo que foi enfrentado pelo profeta não foi confortável. Não foi confortável. Não é confortável para mim algumas lutas, algumas coisas que eu enfrento e certamente não é para você. Não é para ninguém. Nós choramos, nós somos solapados, nós ficamos abatidos, desanimados algumas vezes. Aquilo tudo gerou em Jeremias uma aflição aguda na sua alma. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus, ele disse. a minha esperança pereceu, não tem mais esperança, não. Vou permanecer assim? Vou continuar desta forma? Não, vou tomar uma decisão, eu preciso tomar uma decisão. se você continuar rememorando as coisas do passado que te fizeram mal, as ofensas que você já recebeu, essas coisas vão gerando ressentimento, mágoas, essas coisas vão te atrofiando, vão fazendo com que você perca o encanto da vida. Você precisa tomar uma decisão e olhar para Deus. Você precisa lembrar-se do amor de Deus mostrado em Jesus Cristo. você precisa olhar para diante da perspectiva bíblica que Deus já revelou o seu grande amor, sua bondade por nos amar. É preciso encharcar o coração e a mente com as verdades de Deus. Só assim nós teremos condição de avançar, de sair de onde estamos. Diante do drama, você precisa se apoiar naquilo que foi revelado. o que pode dar esperança para um homem? São coisas? São conquistas? Nossa geração, meus irmãos, e a geração dos nossos filhos, está dentro do contexto de uma geração profundamente equivocada. Ela pensa assim, olha, se eu agora fizer o mestrado, eu vou ser mais feliz. Agora sim, agora eu vou ficar satisfeito. Agora sim, agora sim. Depois do mestrado, aí não, eu tenho que fazer também o doutorado. Não tenho nada contra, deve fazer mesmo. o problema é que faz dessas coisas dentro desse prisma da visão efêmera e temporal e isso acaba constituindo-se no nosso Deus, um Deus que não pode nos salvar, um Deus que não pode, não tem condição de nos dar esperança, porque quando as crises chegarem, você vai perceber que você não vai poder se apegar em nada disso, nada disso vai alimentar o seu coração com esperança. Mas a pessoa de Deus, o Deus que se revelou, o Deus que se fez conhecer na história, que chegou até nós e que nos mostrou a sua salvação em Jesus, esse sim, pode fazer com que você perceba a realidade do verdadeiro sentido da existência. e eu concluo, passe aí a página da sua Bíblia com a palavra de Jeremias, no capítulo 3, versículos 31 a 33. Dentro do que está acontecendo, dentro da decisão, da escolha que foi feita, ele diz assim, o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda quem entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdia. Por que o nosso Pai, meus irmãos, por que o nosso Pai, nosso Deus, não afringe nem entristece de bom grado os filhos dos homens? Deus não é sarcástico. Deus, quando faz, quando nos disciplina, ele faz porque nos ama. Porque ele quer que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho Jesus. Ele quer que as pessoas olhem para nós e falem, é parecido com Cristo. é a cara do Pai. Deus te ama. Tome uma decisão hoje. Se algumas imagens que têm te acompanhado, que são verdugos da sua alma, tome a decisão hoje, peça ao Espírito de Deus para removê-la, para deletá-la. Nós não temos o dedinho, nós não temos como comer de um clique, mas o Espírito Santo de Deus pode. Ele pode remover. ele pode deletar isso. Pelo poder do sangue de Jesus, essas coisas podem ser removidas e você seguir em frente, em paz, aliviado. Coisas que você ouviu, talvez, palavras duras, desagradáveis, e que você, quando recorda dessas coisas, aquilo te atrofia. Peça a Deus, toma uma decisão nessa noite, fala a Deus, remova essas coisas. São experiências amargas que você talvez tenha passado na vida. essa noite é noite de decisão. Essa noite é noite de decisão. Eu não conheço a sua história. Eu não sei quais são as coisas que têm feito com que você tenha ficado com a esperança abatida, atrofiada, sufocada. Essa noite é uma noite de decisão. Quero trazer à memória o que me pode da esperança. Se caso, essa tem sido a sua experiência, eu quero convidar você a se ajoelhar onde você está. se caso, em alguns momentos, você tenha enfrentado isso, que tem trazido de sabor para a sua alma, eu quero encorajar você a se curvar diante de Deus, de joelhos, aonde você está. Para que Deus visite a sua vida, para que Deus escute a sua oração, para que você tenha um recomeço nessa noite de uma nova experiência na presença de Deus, com a alma curada, com a alma em paz, livre, com os entulhos removidos e com as verdades de Deus. Deus é misericordioso, Deus é fiel, Deus é a sua herança, Deus é bom. É isso que tem que ocupar o nosso coração. Pai querido, o teu povo está diante de ti. O teu povo te ama e te ama porque foi amado primeiro. O teu povo reconhece, Pai, que só o Senhor tem poder para visitar o nosso coração e a nossa alma para remover aquelas coisas que tanto mal nos fazem. O teu povo sabe que a cura, que o antídoto para curar as nossas emoções passa pelo campo da decisão, da fé e de modo muito especial e particular pelas verdades acerca do Senhor, pelos atributos do Senhor, rememorar os atributos do Senhor, quem tu és. O Deus que é misericordioso, o Deus que nos contempla todas as manhãs com as misericórdias, o Deus que é fiel, o Deus que vela por aquilo que falou e prometeu, o Deus que é a nossa porção, a nossa herança, o nosso maior bem, o Deus que é bom, que é bom o tempo todo. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, os teus filhos que estão de joelhos, as tuas filhas que estão de joelhos diante de ti, estão porque carecem, estão porque reconhecem que coisas precisam ser tratadas e só o Senhor, nosso Deus, pode agir para mudar essa realidade. Portanto, em nome de Jesus, pelo poder do teu Santo Espírito, o Espírito que é dinâmico, que é uma pessoa que veio morar em nós, trabalhe nesse coração nessa noite, trabalhe nessa mente e traz alívio e restauração para que meus irmãos, minhas irmãs, os teus filhos e filhas tenham da parte do Senhor poder, graça, restauração para prosseguirem em frente, adorando e servindo ao Senhor, nosso Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor, nosso Deus, que Deus muito abençoe a sua vida, a sua casa. Amém.